O que é a internet inteligente? O que é a internet inteligente? O apoio psicológico é indispensável na jornada de contato consigo mesmo e com o outro. Virna Cunha, psicóloga clínica. Psicoterapia individual, adultos e crianças, terapias integradas, técnicas de meditação e respiração. Atendimento particular e convênios. Cheque disponibilidade no 75991413187. Onde encontro a beleza, também encontro o prazer. Uma oficina de cabelos cuidando de mim e de você. O melhor atendimento, descontos especiais. Sempre o melhor pra te oferecer. Uma oficina de cabelos, nossa estrela é você. Uma oficina de cabelos, nossa estrela é você. Uma oficina de cabelos, nossa estrela é você. Com piscina de cabelos, nossa estrela é você Reminarte, a propaganda ideal para o seu negócio com o preço ideal para o seu bolso Desenvolvemos sua marca, logo, painel, panfletos e tudo o que você precisa para alavancar a sua empresa Telefone 7599593470 Cozinha Delivery, quero mais, todo dia um cardápio diferente, delicioso e nutritivo Aceitamos todos os cartões, com entrega 14 reais, pegando no local 10 reais Fica na rua Oscar Rabelo, número 208, Praça Kennedy Telefone para contato 30331007 ou 988131202, WhatsApp Cozinha Delivery, quero mais, vale lembrar que a Cozinha Delivery, quero mais, tem a melhor opção light da cidade Planeta Pet, não deixe seu melhor amigo em qualquer lugar Vá para Planeta Pet, onde você encontra tudo o que o seu animal de estimação precisa Atendimento clínico para cães e gatos, além de contato serviço de pet shop e centro cirúrgico Endereço Rua Luiziana, número 141, próximo ao colégio de estar Telefone 7531814272 Quer saborear o melhor acarajé da cidade? Vá ao Boteco do Acarajé, onde você encontra o melhor acarajé e o melhor bará de Alagoinhas De segunda a sábado, das 17h às 22h, no início da Santa Terevinha, em frente a Jovem Posto Na rua Barão de Cotajip, a Jurriete e o Ricardo já estão te esperando Rafa Burger, o melhor e maior hambúrguer artesanal de Alagoinhas No Rafa, tamanho é documento e sabor também Fica na 9ª Travessa, Cifre e no Vieira, a rua da Esquina do Pão Delivery 98675906 Ou pelo site www.rafasburger.com.br Rafa Burger, grande no sabor e no tamanho Consultoria Armamentista Júnior do Vale Processos para concessão de CR, tosse de arma de fogo Consultoria Armamentista Júnior do Vale Procurador credenciado no Exército Brasileiro Telefone para contato 75999009091 Aceitamos todos os cartões de crédito Consultoria Armamentista Júnior do Vale Sanseu Fitness Quer cuidar da saúde e manter um corpo sarado? Só na Sanseu Fitness Lá você encontra profissionais gabaritados para te orientar Passe lá, escolha uma modalidade e faça uma aula experimental Informações pelo telefone 7530330525 Fica na rua Silvino Vieira, número 1393 Eu Falei Sanseu Fitness Eu Falei Sanseu Fitness Reality Lanhalde Conveniência Sua imaginação realizada Lá você encontra artigos de serviço relacionados a informática, internet, eletrônicos, digitação, impressão, loja de conveniência e também tabacaria Fica na rua 7 de setembro, número 79 E funciona de domingo a domingo, das 8h às 22h Telefone para contato é o 759971-7669 E o delivery é o 9967-7851 E Elite Lanhalde Conveniência Sua imaginação realizada Nova pizzaria nasce em Alagoinhas Artesanal, dedicada a atender quem busca uma pizza saborosa e um serviço de qualidade Para saber mais, acesse o Instagram PedePizzaAlagoinhas ou ligue para 99825-1454 C.A. Corretora Com a C.A. Corretora você dorme tranquilo Proteja a sua família e os bens que você lutou para conquistar Seguro de automóveis, residencial, plano de saúde, empresarial, vida, odontológico, consórcio É C.A. Corretora Telefone para contato 71-3017-5633 Ou 71-8736-3429 Ou também pelo site www.cacorretora.com.br Muitíssimo bem Estamos começando aqui a semana Entrando no ar com oferecimento de Startnet, internet inteligente Telefone para contato 75-3182-0000 3182-0000 Somos oferecimento também dos estúdios Gimbo O estúdio Gimbo do Telefone para contato é o 75-99-111-1821 99-111-1821 Quero mandar mais um recadinho aqui De domingo a domingo, o melhor sanduíche da cidade você encontra na Subway Todos os dias um Sub diferente por um preço imperdível Tem stick cheddar cremoso, frango grelhado, stick churrasco e muito mais Todos eles por um preço que deixa tudo ainda mais gostoso Corra para o Subway mais próximo de você Na Praça Rua Barbosa Ou na Rua Soroujo Anangélica Ao lado da Prefeitura Opa O que eu ia dizendo aqui? Sim, hoje nós temos aqui a honra e o privilégio de conversar com ele Que é um dos responsáveis culturalmente Pelo desenvolvimento e pela manutenção da tradição junina da gente O nosso forró Eu quero uma salva de palmas aqui nesse estúdio Para Rogério Alves Rogério, seja muitíssimo bem-vindo ao programa inteira Desde o que a gente comentou aqui Desde o concurso de sanfona Que eu já vinha namorando em uma entrevista com você Um instrumento fantástico E hoje a gente tem o prazer de ter esse encontro aqui Vamos falar um pouquinho do São João de Alagoinhas Que passou, mas ainda deixou um pouquinho de rastilho de pólvora Aí eu te pergunto Quer deixar um recado aqui pessoal Antes da gente começar a entrevista? Sim, eu quero aqui agradecer a oportunidade Quero aproveitar todo o pessoal da TEC E dizer a você que realmente é uma satisfação Estar aqui compartilhando um pouco do que sabemos Para poder realmente salvaguardar A gente está trabalhando na ressignificação da nossa cultura E dizer que eu estou aqui de livre contando a vontade Recebi algumas ameaças veladas Para não vir aqui? Sim, para poder não estar conversando com vocês E algumas, vamos dizer assim Algumas intimidações Só que eu não... Eu graças a bom Deus Eu não comungo e eu não compactuo com certo tipo de situações Nunca ocupei cargo político E tudo que eu faço é sempre para poder acertar Às vezes a gente erra Mas muitas das vezes a gente acerta Certo? E não compactuo com o errado Então eu estou aqui Não vou me intimidar Certo? E é claro, evidente Minhas palavras são aqui ditas, gravadas E podem divulgar tranquilamente Porque o que eu falo Eu tenho consciência e certeza e responsabilidade Ô Rogério, perdão As ameaças eram para não vir aqui especificamente Ou para não vir aqui falar do tema que você... Os dois Os dois Os dois E simplesmente é uma situação que é constrangedora primeiro, né? De estar trabalhando com... Dar esse fim Sendo que eu, um pesquisador, um professor Estar nesse tipo de situação realmente é vexatória É o desespero que já se aproxima E que vê que realmente realizam e fazem, praticam Muitas coisas erradas E não querem que as pessoas falem, né? O Picolé vai estar aqui com a gente Quinta-feira Está mandando bom dia, boa tarde, boa noite Igor Santos também assistindo a gente Um abraço O Cristiano Fonseca aqui está falando Grande Rogério Pessoal, todo mundo que está assistindo o programa inteira Por favor, curte e compartilhe o vídeo Se for no Face Curte a nossa página também Se for no YouTube Você dá o like lá no vídeo E também você se inscreve no canal Se for a primeira vez Um abração também Para o Fábio Matos Grande Fábio Matos Que está assistindo a gente Ô Rogério Qual foi o rebuliço que deu Nesse São João? A gente veio aqui fazer O balanço do São João O balanceiro, balanceiro Qual foi a dança que tocou nesse São João? Rapaz, o balanceiro, balanceiro Só faltou o lambaçaia, rodaçaia O lambaçaia O lambaçaia Para poder completar o fuzuê Porque nunca se viu São João em Alagoinhas Olha que o ano passado com o Luan da Vida De pijama E ainda foi muito criticado E esse ano acharam melhor colocar O axé de ponta cabeça E mais o pagode de ponta cabeça E dizer que é São João E temos que ficar calados Não, não temos que ficar calados São João não é isso Alagoinhas não pertence Nós não temos esse São João Nossas alvoradas estão se acabando Nossas quadrilhas unidas Nossos bairros Não estão funcionando da maneira como deve ser Os consensos que existem No que se diz respeito São muito grandes Para quem entende de cultura De que esse São João Não foi São João Ô Rogério A gente meio que fica sabendo Um pouco em cima Vão aparecendo os nomes Harmonia do Samba Não sei o que Tudo isso vai acontecendo Um pouco rápido E bem perto Da época das festas Vocês previamente Já tinham debatido Com a Prefeitura Com a Secretaria de Cultura E Esporte e Turismo Sobre essa questão De se preservar mais A tradição De que se estaria Descaracterizando A festa Na maneira de fazer Olha Eu sou professor Estou Membro do Conselho De Políticas Públicas Municipal E nós já temos conversado Tanto que eu pedi uma pauta Ao presidente No grupo do Zap Para poder a gente conversar Principalmente no que se respeita A algumas questões Relacionadas As contábil financeiras Mas o mais interessante Que eu vou ainda propor Ainda no Conselho Espero ser acatado É que essa empresa Que ganhou Do registro de preço Número 46 De 2009 Certo? O ato de registro de preço Número 46 De 2019 Possa realmente Estar desenvolvendo E dando a preço Fornecendo Aqui eu digo Um relatório técnico Das realizações Porque A tabela de preços É escandalosamente Desfavorável A algumas questões Tipo Tem 50 50 unidades A quantidade de 50 Unidade De 1.200 Que vai dar A 60 mil reais Para apresentação De bandas De sanfonas Abume Triângulo Eu acredito Que não aconteceu Isso Eu acredito Que não aconteceu Isso 50 apresentações 50 apresentações Outro item É tanto que eu deixei Para vir E pedi a você Para vir Após Outro item Eu não vou nem citar Que é só citar alto Citar baixo Citar baixo Não vou A essas questões Apresentação De banda Sanfona Guitarra E aí vem Vem 15 A 4 mil Reais Outra questão Bandas Compostas Por no mínimo 5 músicos Que executam Estilos musicais Como a rocha Seresta E hip hop Eu entendo Que a única Justificativa Que eles vão dar É a questão Da diversidade Puxa São João Mas São João São João Mas São João Então tem Os seus momentos Certos Eu gosto Se respeita A diversidade Porque também Não faz Em outro momento Um festival De rap Pois é Eu acho Que a gente tem Que respeitar E não Esse engodo Não desce Tem algo Aqui Que é fantástico A gente leva Em consideração E eu digo Que alguém souber Possa até interagir Porque realmente Eu desconheço Apresentação De grupo teatral Composto por 10 Ou mais Membros 10 unidades Ou seja 10 grupos Grupo teatral Teatral Que eu saiba Que tem 4 grupos Teatrais Tudo bem Que faça 2 apresentações São 8 Mas será que Aconteceram isso Realmente E aí No valor De 2 mil Que vai dar 20 mil Que seria Um casamento Na roça Alguma coisa assim Ou uma peça Alguma coisa Enfim O que eu peço E aí eu deixo Para o Ministério Público Também Porque eu sei Que isso aí Vai chegar Ao Ministério Público É que possa pedir Um relatório técnico Certo Das execuções Dessa organização Dessa empresa Que ganhou Esse pleito E fez esse pagamento Pagamento esse Que liga de passagem Que eu tenho isso Comprovado De que pessoas Aqui Falam de que foi Pago em cash Em dinheiro vivo Na Joseph Wagner Sem nota Sem nota Sem o recibo Então algo Que é muito sério E que precisa O Ministério Público Dar entrada Certo E solicitar Pelo menos A comprovação De todos esses itens Aqui Dessa tomada Certo Do registro de preço 46 de 2019 Para que realmente Possam estar É Oferecendo um relatório Certo Das realizações Com fotos Certo Com filmagens Com relatório Descritivo Dos retornos Que foram dados Porque eu não enxergo De que 451 mil reais A horário público Possa ser utilizado Dessa forma Ô Rogério Perdão No ano passado Uma das grandes críticas É que Algumas bandas Estariam recebendo Caxês Muito acima Dos seus cachês Normais Ali eles estavam Estavam recebendo Muitas vezes Até 10 vezes O preço Esse ano Aconteceu isso também? Com certeza Tornou acontecer Agora Eu não sou Da área De contratações E eu Eu vejo Que existe Vários contextos De análise De um balanço São João O meu balanço Não é nem contábil Financeiro É prestação de conta Aos munícipes O que eu necessito E que eu vejo Como membro Como eu Rogério Pessoa física Eu como membro Do conselho Municipal de cultura E vou solicitar Não sei se vai dar O referendo E vai realmente acontecer É de que realmente Possa Existir um relatório Técnico Comprobatório Dessa organização Que ganhou a tomada Certo? Para comprovar Em notas fiscais Em recibos Em fotos Certo? Em imagens Todo esse custo Porque não foi Quatrocentos Desculpe Quatrocentos E Cinquenta e um mil Cinquenta e um mil Não foi Porque teve aqui Um outro extrato Que vem de bandas Só a harmonia do samba Foi cento e dez mil Foi quatrocentos e Cinquenta e um mil Fora as bandas? Foi Fora as bandas Quatrocentos e um mil Aí vem Vem chinelo Vem shotmania Meu amigo Tem orquestra Sanfônica De cerninha Em que vende Diferente Dizendo que é da Bahia Não é da Bahia Orquestra sanfônica Sanfônica De serrinha Em que A publicidade Se você pegar Diz que é da Bahia E não é Não é Não é É de serrinha Vinte e cinco mil Certo? Então Se você for observar Custo Com palco Que não está aqui descrito Por sanitários químicos Com todo Com iluminação Com decoração O escândalo Que aconteceu Com o camarote Escândalo Escândalos e mais escândalos Escândalos e mais escândalos E parcerias de camarotes Que aí não tenho como comprovar Por isso que eu não posso falar Não vamos Não vamos Não vamos Seleviando Não Não Mas observe Escândalos e mais escândalos De parcerias De congênitos De pessoas da prefeitura Que eu não posso provar Não vou falar E eu peço até Aqui Um respeito Certo? Porque É muito fácil Criticar E é mais Enquanto Quando as pessoas falam E falam E falam E falam É porque Alguma coisa tem Existem Então Eu não posso Estar aqui Comprovando Porque Então lógico Eu não vou falar nada Do que se respeita Camarotes Certo? Mas O custo Beira A 4 milhões São João Calma 4 milhões 4 milhões 4 milhões Foi divulgado Um valor De 1 milhão E do mês Que já era Só a publicidade Que fez Quantos audosos Serviam sobre o São João? Inúmeros Pois é A publicidade No que se respeito A divulgação Não estou dizendo Publicidade não A divulgação No que se respeito A FM A TV Certo? A cartazes Certo? A infraestrutura A TV A TV A TV A TV A TV Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto